Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A partir desta sexta-feira, os centros culturais Palácio Rio Negro e Povos da Amazônia abrirão as portas para visitação turística. Receberão o público das 9h às 15h, de terça a sábado, com agendamento online. O agendamento pode ser feito no Portal da Cultura ou pelo aplicativo cultura.am. E olha só, para agendar uma visita, basta escolher o espaço, horário, informar o número do telefone e o CPF. Quer mais informações de como funciona o agendamento e saber os demais espaços quando irão retornar? É só você clicar no link abaixo. E eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.